A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, em uma ação conjunta com a DECOR, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, e apoio da Polícia Rodoviária Federal, conseguiu prender na cidade de Patos o indivíduo que é tido como um dos maiores traficantes e assaltantes de banco do Nordeste. O indivíduo é conhecido como Júnior dos Remédios, ele inclusive já foi preso outras vezes pela polícia paraibana e foi apontado que o mesmo movimentava mais de 20 milhões por mês. Esse indivíduo vai ser conduzido para o estado do Rio Grande do Norte, onde vai permanecer à disposição da Justiça.